Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos. Hoje eu vou gravar na loja Barracão da Matheu Bem. Vou deixar o endereço aqui na descrição, tá bom? Sempre tem muito comentário aqui perguntando o endereço. O endereço eu deixo sempre na descrição, tá bom? Então chega de falação e bora para o vídeo. Bom meus amores, eu vou começar mostrando esse jogo de tigela de vidro com 5 peças. E aí é de vidro com a tampa de plástico. São essas cores disponíveis e os tamanhos. R$19,99 a jarra de vidro. Ela é bem grande, com a tampa de acrílico. Jogo de jarra e copos de vidro. São 5 peças por R$29,99. R$29,99 a boleira de vidro. Gente, pensa só num vidro pesado. É um vidro muito bom. R$29,99 o escorredor de 20 pratos de inox. E aí vem com esse suporte, olha, para colocar os talheres. R$8,99 a caneca de 330 ml de porcelana. Olha que gracinha. R$9,99 esse outro modelo, ela é maior. R$6,49 a xícara com pires. Olha que bonitinha, gente. Achei uma graça. Olha os detalhes. R$1,99 a xícara de vidro. Olha só, um super achadinho. R$5,99. Olha só essa xícara se não tá um chá. R$19,99. O conjunto com duas peças é o açucareiro mais a jarra de leite de vidro. Ai, gente, olha isso. Pra montar um cantinho do café, fica incrível, né? R$19,99 o açucareiro de vidro de 230 ml. R$29,99 a mantegueira. Olha só que linda. Dessa marca Rolf. É um dourado. R$19,99 o centro de mesa. Cristal. Gente, sério. Os detalhes desses vidros me deixaram, assim, encantada. O que vocês acharam? R$19,90. Esse é um outro modelo. Um pouco menor. Mas também lindo. R$11,99 o bol de coração. Ele é rosa, mas tem também o outro. R$8,99 mais bol. Ó, o nome das minhas filhas, gente, tá em tudo. É cristal, é pérola. Olha só que lindo. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comenta aqui bastante. Se tem alguma indicação de loja, deixa aqui nos comentários que eu vou correndo gravar pra vocês. Tá bom? Olha só. R$14,99 a taça de sobremesa. E o que eu gostei é que tem várias cores. R$3,99 a taça de vidro. E tem também o conjunto. Olha, por R$23,99 de 65ml, tá? Jogo de taça de vidro, 320ml, 6 peças, R$64,99. E aí tem azul. Olha que linda. Ai, gente, eu só vou falar linda, linda, linda nesse vídeo. Porque só tem coisa legal. R$9,99 o conjunto com 3 tigelinhas de sobremesa, de 330ml de vidro. R$14,99 essa é duas peças. Olha, a taça também pra sobremesa. R$9,99 o jogo de xícara de 250ml. Duas peças. R$9,99 outro modelo. Olha esse. R$19,99 o jogo de tigelas, 290ml também pra sobremesa. Olha só. É o que eu falei, os detalhes dos vidros está de encantar. R$16,99 o jogo de taça, duas peças, dessa marca Fratelli. R$17,99 o jogo de taça de vidro. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade pra pessoa pegar, mas consegui 220ml. Uma graça. R$29,99 a caneca. Olha só que legal. Com tampa, é térmica, pra colocar um cafezinho aí, hein. Hum, 300ml. R$14,99 a caneca térmica. R$14,99 a caneca térmica. Esse outro modelo. R$39,99. R$39,99. Olha só essa garrafa térmica. Que coisa mais linda. Ela é um creme com verde militar. Tem essa outra cor preta também. R$14,99 o filtro de 4 litros. R$39,99 o bule térmico de 700ml da San Rê. R$9,99 o conjunto de potes da Jaguar. Olha só essas cores. Que linda. R$14,99 a toalha de mesa de renda. R$39,99 o conjunto de xícara com pires. Olha só, de 80ml. Que coisa mais linda, gente. Sério, fiquei encantada. Olha isso. Tem muitas opções pra montar cantinho do café. Então é só usar a imaginação. R$39,99. Esse é o conjunto com duas xícaras e dois pires. Olha que linda. De porcelana com dourado. Pra presentear alguém é legal, né. Já vem na caixinha, olha. R$46,99 o conjunto de xícara de porcelana. Doze peças. R$29,99 o conjunto de xícara também, 90ml. Essa daí ela é preta. Olha que linda. De porcelana. R$21,99. Ah não, essa eu fiquei realmente encantada. Porque eu amo essas cores, gente. Olha só. São seis peças de 85ml. Olha essas cores. Lilás, rosa, azul, verde. R$29,99 a suqueira de vidro, 5 litros. Jogo de vidro, três potes com tampa. R$24,99. Um super achadinho. E aí tem com a tampa dourada. Tem assim com a tampa preta. R$14,99 o pote. Pra mantimento. Esse pote, ele é de acrílico. E aí tem assim desse tamanho. E tem o maiorzinho também de R$19,99. R$49,99 a boleira de bambu com a tampinha de acrílico. R$39,99. Olha só que linda essa travessa de vidro. Olha os detalhes dela de coração. Que lindo. R$21,99 mais travessa. R$18,99 o prato de vidro. Pra colocar bolo. Olha só que lindo. É o que eu digo. O que tá encantando nesses vidros é os detalhes. Tem esse outro modelo também. R$59,99 o prato de bolo com pé. Dessa marca Rolf. R$39,99 a jarra de um litro. E aí tem dourada e tem essa rosa. Na filmagem tá parecendo um roxo, mas é rosa. Garrafa de vidro R$5,99,500. Olha só que coisa mais linda, gente. O detalhe dessa garrafa. Olha só esse desenho. R$18,99 o centro de mesa. Aí ele é tipo um roxo. E tem também dourado. R$69,99 a luminária de mesa. Aí tem rosa, marrom e bege. Olha só o bege. Que lindo com esses detalhes dourado. R$15,99 o... Tem azul e eu tenho rosa. Olha que lindo. Colocar uma plantinha, né? Uma florzinha. R$9,99 o enfeite de vidro de passarinho. R$15,99 o enfeite de porcelana de coração. Com esse detalhe dourado. R$6,99 o espelho. Gente, aí tem dourado. Olha eu aí. E tem também rose gold. Caiu aqui no canal de paraquedas. Já se inscreva. Comenta bastante. Porque eu amo responder vocês. Tá bom? Olha só esse suporte para colocar talher. R$29,99. Que gracinha. R$22,99 a fruteira. E aí tem assim preta. Olha, ele é bem levinha, gente. E aí tem essa outra cor também. R$4,99 o batedor de silicone. E aí tem preto e vermelho. R$79,99 o moedor. Olha que legal. Esse eu nunca tinha visto. Ele é multiuso. Tá aí como moedor de carne e moedor multiuso, né? Aí é só girar assim, ó. R$39,99 o suporte. Na verdade são potinhos, né? Para colocar tempero. É de acrílico. Eu tirei aí da caixa, ó. Para mostrar para vocês. R$34,99. Conjunto de potes de vidro. São quatro potes. R$4,99. R$8,99 a garrafa de vidro de azeite. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.